Depois você vai querer dar aqueles beijão na mãe, com gosto de jatubá. Fica bom, Gui, vai Gui. Olha lá, gente. Olha essa castanha. E olha como é que ele corta o jatubá. Com alicate. Com alicate. Olha aqui, você chega no ouro. Você chega no ouro, olha que ouro. Olha lá, gente. Galera, jatubá faz parte da infância do véio da lancha. Não vai? Não é muito seco? Eu acho que é muito seco. Guilherme, ele é meio seco. É bom tomar sempre com um copinho d'água junto, entendeu? Mas é uma delícia. Para mim é uma delícia. Ô, mãe. Mãe. Ô, pai, vem cá, vem cá. Vem cá. Uma prova de amor vai ser agora. Uma prova de amor. Olha lá. Uma prova de amor. Vem cá, uma prova de amor. Ô, mãe. Oi. Qual que é o tamanho do amor que você tem pelo pai? Nem vem. Não, 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 não. Não, nem. Nem beijinho com jatubá? Não. Não, nem. Não, não, nem nada. Olha lá, ué. Não sabe o que tá perdendo. Só nem visto, cara. Misericórdia. Você já comecei a tomar? Nossa, eu nem quero. Isso daí é tão difícil. Amarra, amarra a porra, amarra a porra. Não, pai, mas não tem um cheiro muito bom, né? Tem? Não tem. Parece que é seco. O cheiro, o cheiro. O cheiro, o cheiro. O cheiro, o cheiro, o cheiro é experimento? Não. Parece que é seco. Então, minha filha. Então vai, dá um pedacinho. Dá um pedacinho. Não, não quero, não. Eu tô me divertindo comigo. É loucura. Olha lá, olha aí. Tá lindo, né?